Dois mortos e nove feridos em acidente numa estrada em Múrcia. Dois homens de meia idade morreram e outras nove pessoas ficaram feridas num choque frontal entre um carro e uma carrinha na localidade de Torre Pacheco, em Múrcia, na Espanha, informou a unidade de trânsito da Guarda Civil. Os mortos são o condutor e um dos outros quatro ocupantes do carro. Seis pessoas que viajavam na carrinha e os outros três passageiros do carro foram levados para o hospital Lusarcus Delmar Menor, em San Javier, em Múrcia. O acidente ocorreu por volta das 7h45 horas locais, 6h45 em Lisboa, no quilômetro 6, 7 da estrada RM313. Tchau, 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 tchau.